Mais de 6 mil novos postos de trabalho foram criados desde o surgimento da Zona Económica Especial Luanda Bengo, com realce para as vagas preenchidas maioritariamente por angolanos. Achamos que vamos poder crescer ainda mais porque criamos as vagas, ou seja, estamos muito contentes enquanto gestores da Zona Económica Especial com a participação e contribuição dos trabalhadores. Acreditamos que eles também estejam contentes com as realizações até aqui alcançadas e juntos continuaremos a caminhar. Ao fazer o discurso do ato de comemoração dos 12 anos de existência da ZE, assinalados no dia 13 deste mês, o Presidente do Conselho de Administração, António Henrique da Silva, destacou igualmente o facto de a empregabilidade não ter sido afetada pela fase pandémica, visto que nos últimos 365 dias os projetos aprovados pela Zona Económica proporcionaram a criação de mais de 3 mil e 300 postos de trabalho para cidadãos nacionais. É importante aqui também realçarmos que a dinâmica empregadora nem sequer foi afetada pela pandemia da Covid-19, já que nos últimos dois meses, desde outubro de 2020 até agora, os novos projetos aprovados pela ZEE vão proporcionar a criação adicional de 3.301 postos de trabalho para angolanos e apenas 32 para estrangeiros. Por outro lado, António Henrique da Silva descreveu os projetos industriais e comerciais englobados na Zona Económica Especial Luanda-Bengo. A redução das importações, o aumento das exportações, a captação de investimento privado estrangeiro estão bem refletidos na produção crescente da Zona Económica Especial, com a implementação no último ano de projetos oriundos de países como a Alemanha, Eritreia, Índia, Ruanda, Líbano e Angola. Representa um investimento superior a 725 mil milhões de quasasas, cerca de mil milhões de euros. Empreendimentos da ZEE abrangem setores produtivos como o da indústria alimentar, tais como laticínios, massas e outros bens alimentares, incluindo farinha de trigo, farinha de semola, salsichas, bolachas e charcutaria. Indústria transformadora como detergentes, vestuário, utensílios plásticos, central termoelétrica e dispositivos elétricos, siderurgia, material de construção e exploração de centro de inspeção automóvel. É esta face do nosso sucesso, o éxito que pertence a todos os angolanos. Para saudar a data comemorativa, a direcção da ZEE organizou uma atividade de confraternização onde estiveram todos os trabalhadores que mostraram sua satisfação pelo gesto, bem como fizeram a incursão pelos anos de trabalho. Há quantos anos é que trabalham na zona de ginâmica? Há 11 anos. Estou há 8 anos aqui dentro da zona econômica. Estou na zona econômica há 5 anos. Como é que avalia esses 12 anos da zona econômica? Eu avalio, tudo corre bem. Tudo corre bem, sem problema nenhum. Agradeço. A princípio é um bom sucesso, um bom emprego para já. E uma vez que sinto-me bem, dá pelo menos para guardar a minha pessoa, a minha família. Eu mesmo, entre todos, mesmo assessor, sou a mãe. É a mãe? É a mãe. Está quanto anos lá? Já já tenho há 11 anos. 11 anos também? Sim, pai. Ok. E gostam desse trabalho? Está mesmo ainda. Estamos trabalhando muito bem, mas não há problema. A mãezinha tem quantos anos? Eu tenho 63 anos. É para o que eu tenho é dar o meu melhor, como sempre, fazer acreditar e crescer o nosso país. O nosso engenheiro, PCA, até o último chefe, que seja colaborador a partir de agora entre nós de base. Porque existem colegas que são chefes, que não nos respeitam, nós de base, não nos dão valor. Então é preciso essa aproximação a partir de agora com o nosso chefe e nós que somos de base. Os trabalhadores da Zona Económica Especial contam agora com o Fundo de Apoio Social, cujos responsáveis foram apresentados no ato. Por isso, cada um dos presentes aqui é convidado a associar-se ao fundo, contribuir com o que pode, até porque a taxa é diminuta e nós, enquanto órgão de gestão, faremos tudo para que o fundo primeiro responda às preocupações, se torne sustentável e, acima de tudo, ande na mesma direção daquilo que são as linhas estratégicas traçadas pelo Conselho de Administração e o seu presidente. O presidente do Conselho de Administração da ZEE fez questão de frisar que o trabalho levado a cabo pela instituição que o dirige vai de acordo com as políticas visadas pelo Executivo Angolano. Temos também que potencializar as medidas decorrentes da implementação de um conjunto de reformas econômicas e sociais guisadas pelo Executivo liderado por sua Excelência, Sr. Presidente da República, João Manoel Gonçalves Lourenço, e que tem como objetivo principal a diversificação da nossa economia, a melhoria do ambiente de negócios e também a garantia da contenção do impacto do declínio da produção petrolífera, mitigando a excessiva dependência da nossa economia deste setor. As reformas econômicas tornaram-se ainda mais eficazes com a nova Lei do Investimento Privado de 2018, que colocou no mesmo patamar todos os investidores, nacionais e estrangeiros, com os mesmos direitos de acesso a incentivos fiscais e apoios financeiros. Mesmo a questão do repatriamento de capital ficou salvaguardada por lei que garante aos investidores estrangeiros o direito de transferirem dividendos ou outras receitas de investimento direto para fora do país. E não podemos ignorar que, apesar da importância do setor petrolífero e da sua fundamental contribuição para o produto nacional interno bruto da República de Angola, a prioridade dos investimentos passou a ser direcionada a outras áreas cruciais para se alcançar a sustentabilidade econômica, como seja na agricultura, na agropecuária, mineração, produção de energia e abastimento de água. Muitas das grandes oportunidades de investimento estão na ZEE. Henriques da Silva avançou por outro lado que, dentro de dias, irá entrar em funcionamento, dentro da ZEE, o Gabinete de Apoio ao Investidor, GAI. Vai ser inaugurado em breve o Gabinete de Apoio ao Investidor, o GAI, que irá eliminar os obstáculos burocráticos que podem prejudicar a ação de todos os que pretendem aceder aos serviços da nossa Zona Econômica Especial, enquanto ativo importante para a economia angolana e em função dos projetos que estão a ser privatizados. O GAI vai permitir reduzir o tempo necessário para o acesso à resolução de assuntos referentes à administração pública do nosso país. Contribuirá também para o aumento significativo do número de empresas sediadas na ZEE. Irá alargar a produção interna e a exportação de bens gerados pela economia angolana. E fará crescer o desenvolvimento do investimento direto estrangeiro na nossa República de Angola. Atividade que culminou com a atuação musical de artistas locais, bem como um sorteio de eletrodomésticos para os trabalhadores da Zona Econômica Especial, Luanda, Bengo. Há 8 anos que somos TV Belas. Feita com amor para a sua casa.